Nós, as Madalenas, falamos agora, à medida que tecemos estas codificações energéticas em seu campo de energia, saibam, é claro, que é sua escolha aceitá-las ou rejeitá-las, assim como é sua escolha aceitar ou rejeitar tudo e qualquer apoio espiritual e galáxico oferecido atualmente a vocês, neste mais sagrado agora da ascensão, por favor, saibam que é mais provável que seja do seu interesse para a sua própria sessão pessoal e coletiva receber nossas palavras revestidas de mel e amor, bordadas nestas mensagens digitadas. Ficamos espantadas com a eficiência com que vocês podem descrever isso agora, é inacreditável, estamos rindo, sim, é verdade, estamos gostando de nos comunicar com esta e ver o mundo dela através dos olhos dela, neste momento brilhante e auspicioso. Comparadas a todos vocês hoje, tínhamos muito pouco em termos de ganho material, mas éramos ricas nos modos de comunidade, de amor e de autoconhecimento. Nós nos conhecíamos, conhecíamos nossos pontos fortes e nossos medos ocultos, e quando eles se preparavam para a transmutação nós tomávamos muito cuidado e tempo para a introspecção e resolvíamos isso com a Mãe Divina, para que nossa dor pudesse ser transmutada e, ao fazê-lo, abençoar o coletivo, e toda a criação. Vemos todos vocês como tendo muito em termos de coisas materiais, mas essa talvez tenha sido uma de suas maiores distrações conspiradas pelas trevas, pois quando estamos confortáveis, distraídos constantemente com propagandas e compras, talvez não tenhamos tempo, diligência e disciplina para uma introspecção. É preciso pensar criticamente porque estou feliz e distraído neste agora. Que medo a dor oculta poderia estar evitando meu olhar neste agora por ilusão e distração? Vocês têm muito em termos de coisas, mas talvez seja a hora de voltar a se interiorizar, para ver verdadeiramente com os olhos do coração onde deveria estar o seu verdadeiro adorno. O coração nos torna belos ou carentes. Vocês veem, a beleza interior, a comunho interior com a Mãe Divina de todas as coisas, é aí que está seu verdadeiro tesouro. E sim, nós nos maravilhamos com suas conveniências modernas, e teria sido muito bom telas, mas não deixem que elas os distraiam. Sejam, pensem, contemplem, vemos a humanidade desprovida de muitas dessas práticas antigas que são tão básicas para a sobrevivência humana no que se refere ao crescimento espiritual. E sim, vocês estão crescendo. Nós, as Madalenas, reconhecemos e lhes damos louvor e encorajamento pela grande quantidade de trabalho interior que vocês, iluminados, estão realizando, e vocês estão fazendo isso para a melhoria do todo, do coletivo. E nós vemos isso e os honramos. Similar em muitos aspectos é aquele trabalho que fizemos nos tempos antigos, ancorando a rede cristalina, imbuindo-a com frequências de luz e ancorando a energia da Mãe Divina em todas as coisas. Nós vivemos isso, nós respiramos isso, nós os vemos agora, muitos de vocês, realizando estes mesmos atos de abnegado serviço e devoção e estendemos nossa luz codificada da Madalena para vocês agora. Encontrem as ervas de cura e os rosários para preços entrelaçados e sintam a nossa extensão de amor de bênção, de conforto para suas formas cansadas. Nós também estávamos muito cansadas naqueles dias de perseguição. Nós os vemos e entendemos o seu cansaço, mas saibam que tudo está avançando e saibam que vocês estão sendo mais e mais abençoados neste sagrado processo de ascensão. A tampa está fora do sarcófago agora e vocês estão seguindo lentamente, piscando no brilho. Vocês fizeram o seu trabalho e agora é a hora de surgir uma nova criação, um novo ser, com o seu recém-abençoado e codificado manto de luz de Madalena, que os envolve com nosso conforto e nossas codificações de luz rosa neste mais belo e abençoado dia de ascensão. Pois vocês veem, e nós desejamos transmitir esta peptopérola de sabedoria para vocês. Agora vocês veem que cada dia é um dia de ascensão, pois se vocês estão se aproximando da luz, e vemos muitos de vocês fazendo isso, então é claro que este é mais um glorioso dia de ascensão. Portanto, tenham conforto nesta verdade magnífica e reivindiquem-na como sua realidade. Muitos de vocês estão experimentando as dores e sofrimentos das mais recentes codificações de ascensão do Portal 1111 e enviamos bálsamos curativos de ervas para estas áreas de vocês agora. Respirem, permitam e confortem-se, não muito mais agora, e vemos isso com nosso terceiro olho enquanto começamos a abrir o céu, sintam as pomadas à base de ervas enquanto os massageamos em seus lugares feridos e os infundimos com nossa luz, a luz da Mãe Divina. Curem-se e confortem-se, nós somos as Madalenas e nós os amamos muito, nós somos as Madalenas oferecendo conforto e cura e estendendo nossas mãos para a humanidade com amor e amizade neste dia abençoado de ascensão. Nós somos as Madalenas, Galaxi Jihau. Amém. Amém. Amém.